Lua ciranda Lua que vem Lua armadilha Lua do meu bem Lua que gira Lua que ilumina Pelo céu afora Desenhando catedrais Lua do bem Lua do mal Lua menina Lua crescida Lua estrela Lua partida Vai pelegrina Corre na cidade Lua aliança Que inspira O coração Lua da esperança Lua da canção Lua junina Lua seresta Lua esperta Lua de festa Lua de festa Lua crescente Lua nascente Lua promessa Lua criança Vou jurar agora A lua te darei Lua da maré Move o mar que vai e vem Lua de mel Lua do meu bem 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 E assim ficou pronto.